A Ematera anunciou nesta semana a estimativa para a safra de grãos de inverno. A Ematera encerrou nesta semana o levantamento que aponta para a intenção do plantio e semeadura das culturas de inverno no estado do Rio Grande do Sul. São as culturas da cevada, da canola, do trigo, especialmente o trigo que é a cultura que é mais cultivada na safra de inverno, onde foram pesquisados, na cultura do trigo, 98% dos municípios que cultivam o cereal no estado do Rio Grande do Sul. E o levantamento aponta que o cultivo do trigo no estado do Rio Grande do Sul, nesta safra, será de 1.528.000 hectares, 992, cerca de 1,5% inferior à safra do ano passado, que foi uma safra recorde no estado do Rio Grande do Sul. Então a safra de 2023 aponta para ser a segunda safra, a segunda maior safra de cultivo do trigo no estado do Rio Grande do Sul, na história do cultivo de trigo no estado do Rio Grande do Sul. O cenário atual aponta que o plantio avança, especialmente nas regiões de Santa Rosa e nas regiões de Juiz, que são dentro do zoneamento onde no estado do Rio Grande do Sul começam as primeiras semeaduras, em torno de 50% das áreas já estão semeadas e muito favorecidas pela questão de condição de clima, umidade adequada, favorecendo que os agricultores façam as suas semeaduras e avançando para outras regiões do estado também. Para o cultivo de trigo no Rio Grande do Sul deste ano, então, nós temos aspectos positivos que merecem destaque, que é a queda dos insumos, que repercutem no custo de produção, e também a boa safra do ano de 2022, que motiva os agricultores a olhar para a cultura do trigo, para o cultivo do trigo, como uma safra importante, como uma cultura importante no período de inverno. E como aspectos que merecem pontos de atenção, nós temos, então, o El Ninho, que é um fenômeno que aponta para o aumento e para uma probabilidade de chuvas acima da média, especialmente a época da colheita, que merece uma atenção bastante importante de parte do produtor em fazer os plantios dentro da época de zoneamento adequado para cada região do estado do Rio Grande do Sul e para fazer operações de contrato de custeio das lavouras de trigo com operações vinculadas ao seguro, ao proagro, a outras modalidades de seguro que são importantes para segurar a lavoura.